Tem uma surpresinha, tem várias, mas eu acho que a surpresa, talvez a menos esperada seja um cavalo que já apareceu em 89 e que vai ser reinventado agora esse ano. Se você, se você fala de mim, não sabe o que diz, muito prazer, sou a imperatriz. A festa, a festa vai começar, meu amor. Ah, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Se você, se você fala de mim, não sabe o que diz, muito prazer, sou a imperatriz. E se bagulhar. E se bagulhar. E se bagulhar. Pode enxergar. Oba. Queimado de batalha. Olha o cheiro. Cheiro da minha cordeira. Que não vai ser o ponto de pensar. Temos uma façada, foi que tudo começou. E sobre trilhos o destino aqui parou. Que isso prograça então chegar. Galá. Durante um cirurgia. P aquela convenção. Pelo Crimean. Nossa escola de samba Vão se encontrar Vila Lobos que seguem outros papais A semente chegou Do recreio tão botou Nossa escola de samba Interatriz Vira cenário de novela Vem comigo o PME Para a parte de serenê O grito O grito de samba Oito alegorias Trinta e nove alas Três mil e quinhentos componentes A imperatriz Leopoldinense Esta jovem e simpática senhora De cinquenta anos Da Avenida Os Cloves, os Bate-Bolas Personagens Típicos da Zona Norte do Rio Que o nome Cloves Segundo os estudos Vem de clown, palhaço Clown, 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 clown Cloves Virou Cloves o Bate-Bola Bate-Bola por causa dessas bolas Que eles usavam na época mais antiga Com bexiga de boi É, mas aqui eles estão lindos, viu? Porque o Bate-Bola que a gente encontra aí na rua Na rua, eu morria de medo quando eu era pequena desses Bate-Bolas Muitos garotos ficavam com medo do Bate-Bola É, eu saia correndo do Bate-Bola, viu? A escola pretende resgatar mesmo a comunidade, recuperar a autoestima Foram dois anos não muito bons nos desfiles da Imperatriz Então, pra contar a própria história, ela vem pro Carnaval de 2009 A Paula Drummond está de Colombina de Ramos E a Simone Drummond, a grande foliã No carro, uma escultura de um grande rei Momo As comemorações do Carnaval de Ramos O bairro chama Ramos, não é, à toa Um comerciante português, chamado José Luiz da Fonseca Ramos Era o dono das terras, da grande fazenda Que virão aí pela frente também, em saraus Representadas no desfile Por causa do seu José Luiz Ficou o bairro de Ramos E aí, o casal de mestre Sala e Porta-Bandeira Vem agora a um setor pra falar exatamente da fazenda, das terras Lá do português Ramos O Virajar e Verônica, o primeiro casal São os carnavais da Imperatriz Nas fantasias deles De ponta a ponta, da Sapucaí nos seus 700 metros Imperatriz Leopoldinense O banho de mar, a fantasia também era uma característica da Praia de Ramos A Praia de Ramos que ficou, foi considerada a Copacabana do subúrbio Copacabana do subúrbio E a história é um espetáculo, né? Esse carro, o pessoal ia pra praia com uma fantasia feita de um papel, papel crepom Papel crepom E entrava no mar na praia Contar a sua própria história, Haroldo Costa É uma ideia interessante pra fazer carnaval? É, desde que a história seja rica de acontecimentos Uma escola como a Imperatriz, por exemplo, que tem 50 anos de idade e já contribuiu tanto pra beleza do carnaval carioca através dos seus vários carnavalentos E nessa fase mais recente, a Rosa Magalhães, que é uma craque absoluta Tem muito o que falar, tem muito o que dizer E ainda mais o bairro de Ramos, que é um bairro que é o próprio carioca Não conhece muito bem Se fala de Ramos como uma coisa assim, meio abstrata Ramos é um bairro muito rico de acontecimentos Muitos são citados aí no samba E muitos são de conhecimentos de escritores Márcio Parque de Repelo, por exemplo, escreveu sobre Ramos Vários escritores carioca falaram sobre esse bairro E tem uma riqueza, a riqueza da boemia, a riqueza dos saraus, os pianos Era um bairro que tinha muito piano Então a história da Imperatriz é digna de ser conhecida E a apresentação como escola de instante com o bireno não pode ser melhor O nascimento da Imperatriz em 1959 Levando para o Carnaval na Leopoldina E essa ala Nasce a Imperatriz Ela é fruto do bloco Recreio de Ramos Chegando aí no Carnaval na Leopoldina O Recreio de Ramos Como disse a Glenda, Vila Lobos, Pixinguinha, Mano Décio Reveitor dos Prazeres, Bide, Marçal Bateram ponto por lá Nomes absolutos do Carnaval Zeca Pagodinho Também bateu ponto E vem nesse carro aí, ó Tava ali na frente o Zeca Pagodinho O que é que a Baiana tem? 1980 Do Carnavalesco Arlindo Rodrigues O primeiro título da Imperatriz As Baianas vêm com a apoteose do Barroco Muito prazer, sou a Imperatriz A festa vai começar Eu vou mojar Que faça o samba também Vem ver, meu bem Se você, se você falar de mim Não sabe o que diz Muito prazer, sou a Imperatriz Mas vem, vem Vem curtir com o samba Pode chegar Opa! Vem madrugue cantar Olha o senhor aqui Olha o senhor aqui lá no Carnaval Eu vou ao aniversário Vamos Numa fazenda foi que tudo começou E sobre trilhos o destino aqui parou Fez o próprio acertão chegar Ruas Casarões pôneiam por banho de mar Nos carnaval, rachos e blocos vão mostrar Que em nossas veias correm notas musicais Nas entras de harmonia Mas são razão de viver Mas as primeiras tais reconhecer Vão se encontrar Vão se encontrar Vila-lopos que seguirem outros palmas A semente chegou Do recreio tomatão Nossa escola de samba Vão se encontrar Vila-lopos que seguirem outros palmas A semente chegou Do recreio tomatão Nossa escola de samba Imperatriz Vai Vila-lopos que seguirem outros palmas Vila-lopos que seguirem outros palmas Vila-lopos que seguirem outros palmas Mais cinco vezes tu é campeão Na Leopolde e na Evoa E pela atriz Pode crer Que foi saliva O cacique eu vou 50 anos A festa vai começar Eu vou gostar E faço samba também Sétimo carro O escritório De montanha Embatido pela vegetação brasileira Rosa Magalhães Primeiro título que ela conquistou Pela escola Pela Imperatriz Quarto da Imperatriz A sala de trabalho Do escritor francês Que registrou índios brasileiros Em homenagem à rainha francesa É o tema Da Rosa Magalhães Na conquista de 94 O enredo Catarina de Médicis Na corte dos Tupinambos E Tabageres Pousado e luxuoso Lá naquela época Aí vem o cacique de Ramos Alô do Costa Eu queria lembrar o compositor e cantor Que foi o autor ou dos autores desse samba já sido citado Nesse reino Martins Cireneco É o Zé Catiba Também conhecido como o Frank Sinatra da Leopoldina Uma boa síntese aí mesmo do desfile O cacique A Imperatriz E a parte de trás do carro mesmo Aí está a Betis Carvalho E na parte de trás do carro A apoteose Aquele monumento No projeto de Oscar Niemeyer Do sambódromo Darcy Ribeiro Completando este ano 25 anos de história Bela homenagem que a Rosa prestou A essa escola que já lhe deu tanta alegria E que deu tantos prêmios E agora tem se dedicado de corpo e alma todos esses anos Foi bonito Foi de categoria Foi com a marca A chancela De Rosa Magalhães Parabéns A Imperatriz Leopoldina A gente vai se ver Na Globo